Olá, pessoal! Aqui estou eu, o professor Douglas, com mais uma aula para vocês. Hoje, vamos falar de Parts of the House. Parte da casa. Então, temos aqui dois tipos de casas. Então, o Apartment, ele é na vertical. Repare aqui, tem mais de um andar. Tem uma janela em cima, outra. Então, é nesse formato, para cima. Já a casa, geralmente, só tem um andar. Ok? House. House, casa. Apartment, apartamento. Aqui temos as partes da casa. Uma delas é a cozinha. Então, aqui é Kitchen. Kitchen significa cozinha. Kitchen. Temos também, live room. Live room significa sala de estar. É a sala onde ela recebe visita, onde as filmes TV. Live room. Bedroom. Bedroom significa quarto. Bedroom. E temos também, bathroom. Bedroom é o banheiro. Agora, nossa atividade é no caderno. Então, vocês vão desenhar a sua casa. Onde vocês moram? Where do you live? Então, vocês vão desenhar a sua casa. Se for um apartamento, apartment. Se for uma casa, a house. Ok? Então, agora, peguem um caderno. Escrivam lá, English. August. Ao mês de agosto que estamos. E a tarefa é desenhar a sua casa. Se for um apartamento, apartment. Se for uma casa, house. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E por hoje é só. Até a próxima. See you. Bye.